Basta passar e esperar. Você nunca mais vai precisar carpinar mato aí, gente, na frente aí da sua casa, tá? Isso daqui é um elimina-mato aí, seca-mato fácil e caseiro. Se você tá cansado aí de ficar carpinando, se você está sofrendo aí sempre com o mato crescendo muito rápido aí na sua casa, na sua garagem, terrenos baldios perto da sua casa, tá? No seu quintal, gente, faz isso daqui que você vai ver o grande resultado em pouco tempo, tá?